Eu vou contar para vocês como eu me tornei mãe com 15 anos de idade. Pois bem, na minha casa os meus pais separaram muito cedo, eu tinha 4 para 5 anos de idade e desde então foi apenas minha mãe, minha irmã mais velha e eu. A minha mãe por sair para trabalhar sempre deixou eu e minha irmã sozinhas e a gente aprendeu a cuidar tanto da casa quanto da gente muito bem. Então desde nova a gente sempre teve essa agilidade. Com o tempo a minha mãe começou a namorar o meu padrasto e nós fomos conhecer a família do meu padrasto. A mãe do meu padrasto morava muito pertinho da nossa casa e ela começou a cuidar muito da gente, a gente começou a tê-la como vó. Já o irmão do meu padrasto ele tava preso, eu não sei porquê e a mulher dele tinha três filhos que no caso ficavam com ela também, era como se fossem os nossos primos tortos, né? E acaba que essa mãe deles era viciada e sempre deixava a criança, as crianças meio que jogadas. Tanto é que dois dos filhos dela moravam com a avó, que no caso era onde a gente sempre brincava e tava ali junto. Já um filho dela ficava na casa com ela e teve o maior rolo porque como o cara tava preso, né? Ela ficava saindo para usar droga, os vizinhos ficavam denunciando, pegaram o filho, levaram para a adoção, ela sumia, voltava, sumia, voltava. Mas ela era muito amiga, no caso, dessa senhora, né? Da mãe do meu padrasto. Por quê? Porque ela cuidava dos filhos dela, tá? Então era todo mundo uma família ali. Ah, e teve vez já que ela sumiu, ficou um tempão longe, voltou, aí a gente descobriu que ela tava grávida de novo e aí ela fazia paixinha na nossa casa pra ela conseguir um dinheirinho, ela conseguiu dinheiro, usava droga de novo e minha mãe gostava muito dela, ela era nossa amiga, ela era muito legal, ela era usuária de droga, mas ela era legal, ela era doidinha, mas ela era legal com a gente, então a gente gostava, assim, de ajudar ela sempre, né? Até que ela sumiu de vez, sumiu real, desapareceu, a gente só tinha notícias dela. E aí ela vai e aparece grávida de novo e ela veio pedir ajuda pra quem? Pra mãe do meu padrasto, que cuidava dos dois filhos dela. E ela já tava pra Paris já, sabe? E ela teve o neném e a mãe do meu padrasto ajudou muito ela e aí ela pegou e deu a neném pra mãe do meu padrasto e de novo sumiu no mundo, sabe? A menina tinha o quê? Tinha cinco dias de vida e deu pra mãe do meu padrasto. E quando a gente foi visitar, porque ela tava precisando de umas roupinhas de neném e tal, a galera avisou, ó, nasceu, se tiver, a gente comprou umas coisinhas e levamos pra neném. E quando eu vi essa menina, eu me apaixonei, ela era perfeita, gordinha, saudável, ela era linda, ela era um feito de Deus mesmo, sabe? Eu fiquei apaixonada por ela e fiquei feliz ao mesmo tempo dela estar ali do nosso ladinho, da gente sempre poder cuidar. Só que aí a sogra da minha mãe, né? A mãe do meu padrasto, ela precisou de fazer uma viagem e perguntou se não tinha como eu ficar com a neném nos três dias de viagem. E eu disse, claro, com certeza, fica, a gente pegou, entrou no carro, fomos lá, buscamos a neném e as coisinhas do neném e nós ficamos com ela. E três dias foi a quantidade de dia necessário pra quando a sogra da minha mãe chegou e foi pegar a neném, a gente não quis devolver. A gente falou, deixa ela ficar aqui mais um pouquinho, deixa a gente cuidar dela mais um pouquinho, tá todo mundo apaixonado por ela. Ela deixou e passou quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias e a criança tava com a gente ainda. E aí eu já tinha um amor incondicional por ela e acabei me tornando mãe. Eu só tinha 15 anos de idade, mas eu me tornei mãe dela, sabe? Faço tudo por ela, eu amo ela, eu trato ela muito como filha. E aí veio, claro, né? A parte ruim da história, que tinha que ter alguma parte mais ruim, né? Porque a mãe dela já serviciada, que foi a sogra da minha mãe, né? A mãe do meu padrasto, ela se juntou com a cunhada dela e começaram a botar na cabeça da mãe da menininha, da biológica mãe viciada, que pra dar a menininha pra um casal rico, que o casal rico ia poder proporcionar uma vida muito boa, que a gente não tinha condição, que a gente tava deixando a menina pegar piolho, sabe? Inventou um monte de coisa e virou uma agonia. Só que graças a Deus, a gente conversou com a mãe dela, a gente explicou, eu falei que era apaixonada, pedi a menininha, ela bateu o pé e falou, pronto, é sua, ninguém tira de você e pronto. Até enfiar na cabeça da sogra da minha mãe, sabe? Que a menininha era minha, que a mãe biológica tinha me dado a menina, que ela preferia deixar comigo, foi um boralô. Pra você ter ideia, ela chegou a pegar o casal de rico e levar lá na nossa casa pra buscar a menininha. E aí minha mãe batemos o pé e falamos, não vamos entregar, a gente não vai entregar ela. E a gente não entregou. Mas foi muito agoniante essa época, eu ficava com medo de sair com ela, de tentarem tomar ela de mim. Graças a Deus, hoje eu tenho 16 anos de idade e a minha filha tem um aninho e eu tô com ela desde que ela tem 10 dias de vida. Nunca mais deixei ela, sou apaixonada por ela. E essa é a história de como me tornei mãe com 15 anos de idade. Sempre foi sonho, é uma benção. As pessoas têm muito preconceito, mas não sabem o quanto é glorioso ter um filho. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Ah, eu achei essa história super fofa e também super diferente, né? Até porque ela é uma mãe diferente, ela não deixa de ser mãe, porque mãe é quem cuida. Ela ainda não passou pela experiência de gerar um ser, mas ela vai passar com certeza. Porque quem é mãe uma vez e gosta, muitas vezes se torna mãe duas ou três vezes, igual eu, por exemplo, né? Que quero ter mais filhos também, além do Adam. Então achei muito linda essa história. Que bom que essa criança conseguiu um lar cheio de amor, porque nem sempre o dinheiro traz felicidade. É nesse momento, nesse momento que a gente fala, que encaixa super bem essa frase, né? Porque a menininha poderia ter uma vida muito boa, mas poderia não ser amada, poderia ser rejeitada de algum jeito e ela crescer com aquela coisa. Por que me adotaram? Por que minha mãe me deu? E eu tenho certeza que nesse colo que ela tá, ela sempre vai se sentir muito amada, vai conhecer a mãe biológica, vai poder ter contato. E é isso, achei muito legal essa história. Se você também já passou por isso, se você já foi adotada, se você já foi pra uma casa de adoção, se você já viveu essa experiência, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo. Eu sempre fui manicure. E eu tava no salão fazendo a unha de uma mulher, quando ela me apresentou o irmão dela. E eu achei ele gatinho, adicionei nas redes sociais, a gente marcou de sair, começamos a sair. E foi tudo muito lindo, né? A gente se encaixava em tudo, combinava em tudo. Eu morava com a minha mãe, ele morava com a mãe dele. Ele trabalhava, eu também. Visto que a gente tava num fogo, naquela paixão toda, a gente decidiu alugar uma casa e morar junto, nós dois. E fomos. Foi incrível, foi maravilhoso. Só que com o tempo, ele começou a querer usar vários tipos de interpecente. Então, ele começou a se juntar com uma turma, sabe? Com uma galera, sério, desnecessária. Primeira coisa que ele começou a fazer foi ir pra distribuidora. A gente gostava de beber? Gostava. A gente bebia? Bebia. Mas assim, meio de semana, coisa mais leve, a gente trabalha, rotina. Final de semana, quer desandar, beber, enxergar, ok. Mas meio de semana, não. Então, ele começou ao meio de semana, sair do trabalho, em vez de ir pra casa, ele começar a ir pra distribuidora. E eu descobri que era com um amigo dele do trabalho, que eles sempre saiam pra beber uma. Enfim, disso, ele começou a chegar em casa. Eu percebia pelo olhar dele, ele ficava com o olhão arregalado assim. Ele ficava o tempo inteiro puxando assim o nariz. Ele ia toda hora no banheiro. E aí, eu comecei a mexer nas coisas dele e achei os pininhos com o pozinho branco. Claro, né? Vi que aquilo, não coloquei no nariz pra cheirar, mas eu coloquei na boca porque adormece, né? E eu vi que aquilo ali era cocaína. Enfim, eu fiquei muito mal, falei pra ele que eu não queria, que se ele fosse continuar cheirando, a gente ia acabar o relacionamento. Enfim, ele pedia perdão, ele falava que não ia fazer mais. Só que no outro dia, ele voltava a fazer de novo. Como a gente já tava morando junto e tinha essa dependência, eu não sabia muito o que fazer. E aí, o que que acontece? Ele chegava, eu chegava do serviço às vezes. Como eu briguei com ele pra ele parar de ir pra distribuidora, porque pra mim, o problema era a distribuidora. Ele começou a levar a galera lá pra casa. Então, juntava aquele tanto de macho na minha sala pra ficar jogando videogame, bebendo cerveja e usando droga. E, tipo, é óbvio que eu chegava cansada e não queria aquilo. Então, sempre era uma briga. Sempre. Eu falava, cara, mas não é isso. Ele, ai, como ele nunca morou sozinho. Então, tipo, pra ele era, tipo, ah, mas é minha vida. Agora que eu posso ter minha casa, ter meu sofá, minha televisão, eu não posso trazer meus amigos e tal. Então, tipo, beleza. Esse é o ponto um que eu fixei. Falei, cara, ele deveria ter morado primeiro sozinho, porque eu já morei sozinha antes de casar. Ele deveria ter morado sozinho antes de casar. Porque ele tá achando que ele tá morando sozinho. A partir do momento que você casa, tem que respeitar a outra pessoa. Enfim, esse foi o primeiro ponto. Com o tempo, como eu já tava enchendo muito o saco, eu falei, cara, eu não vou falar mais nada. Aí, quando os amigos dele iam embora, ele ficava assim. O que que foi? O que que foi? O que que você tá falando aí? Cara, eu não tô falando nada. Nem olhando pra ele eu não tava. Mas ele dava um jeito de caçar a conversa comigo, de caçar a briga comigo. Parecia o cão atentando. Ele falava, que você é louco, menino? Não tô olhando pra você. E ele ficava, fala na minha cara? Que não sei o quê. Eu ficava, meu Deus, realmente parece que um trem ruim desce no corpo da pessoa. Aí, a gente começou a ter brigas mais pesadas, né? Por quê? Porque ele ficava me atentando, ele ficava me enchendo o saco. Eu não podia fazer nada, não podia falar nada. Eu tinha que suportar toda aquela situação. E eu já tava por aqui, já tava desgastada. E foi quando ele começou a quebrar as coisas da casa. Pois é, bater em mim, ele nunca me bateu. Mas agredir as coisas em volta, agrediam. E você sabe que quando um cara quebra uma coisa na sua frente, na verdade, ele queria quebrar a você. Entendeu? Aí, ele quebra alguma coisa pra não quebrar você. Mas uma hora, ele acaba batendo em você. Eu tinha essa noção. E aí, eu comecei a conversar com uma amiga pra tentar pedir conselho, pra tentar pedir ajuda, pra tentar saber, né? Tipo, o que que eu faço? Eu queria ir, só que eu não queria voltar pra casa da minha mãe. Porque meu padrasto e eu nunca demos certo. Então, tipo, já tinha morado sozinha por causa disso. E, tipo, eu acabei de casar. A gente ficou dois anos juntos, né? Essa história toda que eu tô contando pra vocês começou no segundo ano de relacionamento. Então, tipo, eu não sabia meio o que fazer, né? Dentro dessa situação. E minhas amigas, elas falavam assim, gente, não dá pra acreditar que seu marido é assim. Porque ele sempre foi um cara muito legal. Muito bacana. Ele chegava, ele fazia comida, ele tratava todo mundo muito bem. Ele sempre foi um cara, assim, nossa, hospitaleiro perfeito, sabe? Tipo, maravilhoso. Mas comigo, ele acabava maltratando. Quando todo mundo virava as costas, ele virava outra pessoa. E quem tinha que aguentar o terror era eu. Até que um dia, ele chegou da rua e eu tava de boa em casa, de boa assistindo novela, de boa. Ele começou a quebrar tudo e ele estragou todos os meus esmaltes. Tudo. Ele quebrou a casa inteira. Nesse dia, eu decidi que eu não ia juntar. Eu decidi que eu ia ligar pra uma amiga, pra ela ir lá em casa, pra ela ver. Porque como ele quebrava tudo, bagunçava tudo e eu arrumava, entendeu? No outro dia, quando ele chegava do serviço, nem ele acreditava que ele tinha feito. Aí, o que que acontece? Eu não arrumei nada. Porque eu já tava por aqui. Eu já tava pensando em terminar o relacionamento. Então, eu liguei pra uma amiga minha. Ela foi lá em casa. E quando ela viu, nem ela acreditou. E eu deixei tudo lá. Pra quando ele chegasse, ele também visse o que ele tinha feito. E foi assim. Quando ele chegou, eu mostrei pra ele. Falei pra ele. Olha, agora você tem noção do que você fez. Do tamanho do desastre que você faz. Se eu continuar dentro desse relacionamento, daqui a pouco você vai quebrar a minha cara. Porque você faz isso aqui e depois você fala que você não lembra. Você não tem responsabilidade com o que você faz. E foi dentro disso que ele começou a se observar. Começou a perceber. Ele começou a falar que não faria mais. Só que nessa altura do campeonato, eu já tinha perdido completamente o encanto por ele. E eu perdi tanto o encanto por ele, que até pela minha profissão eu perdi o encanto também. Ou seja, eu quis deixar o salão, eu quis deixar de trabalhar de manicure. E comecei a entregar currículo em outros lugares. E foi quando eu fui contratada num hospital, pra ser recepcionista, que lá dentro tinha uma médica, que ela era assim, muito firmeza, muito ponta firme. E como o meu salário deu uma aumentada, porque eu já não trabalhava mais de autônoma, trabalhava fixa, eu decidi alugar um apartamento pra mim. Só que eu tentei terminar o meu relacionamento. E ele não deixava, ele vinha atrás de mim, ele me perseguia. Minha mãe sempre amou muito ele. Então, ele ia lá tentar a minha mãe, entendeu? E aí foi o que que eu fiz. Na calada, sem falar nada, eu aluguei um apartamento, eu coloquei as minhas coisas ali dentro, e ó, na hora do trabalho dele, eu vazei. Aí eu terminei com ele. A gente continuou conversando, a gente continuou amigos, a gente continuou se tratando super bem. Hoje ele tá com outra pessoa, ele tem filho, tá tudo bem, mas a gente se fala, a gente se respeita, a gente se encontra nos lugares, a gente até tomou um esses dias. A mulher dele não tem ciúmes de mim, porque ela sabe do que ele fez e do que ele fazia comigo. Se ele usa droga ou não, eu não sei. Se ele continua na vida que ele tá, eu não sei. Mas o que eu aprendi comigo mesma é que antes da gente ter um relacionamento e casar com um homem, primeiro a gente tem que saber se ele já morou sozinho, se ele vai ter uma responsabilidade de uma pessoa sozinha. Porque pra ele ter um relacionamento com outra pessoa, primeiro ele precisa entender como é ele sozinho. Então fica a dica pra todos vocês, pra quando vocês forem casar com alguém. Ainda mais assim, ó, de supetão como eu fui. A gente gostou, casou, tchau, obrigada. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Ó, eu tô gravando em casa de novo. Por isso que a qualidade não tá boa. Eu tô gravando só pra não deixar o canal sem vídeo. Eu achei bem legal essa história, exatamente por isso. Na maioria das vezes a gente casa mesmo, a gente sai da casa da nossa mãe, o cara também sai da casa da mãe, mas aí você não sabe se você vai ser uma mulher ou se você vai ser uma mãe desse cara, né? Por isso que é importante a gente sempre fazer essa análise, saber se o cara tem responsabilidade com ele, com a casa, com o trabalho, pra poder assumir um relacionamento com você, porque casamento é coisa séria. mas adorei essa história. Se você já passou por alguma coisa por isso também, mande aqui no meu canal, deixe nos comentários que se você já teve um relacionamento com alguém assim. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, morava só eu e minha mãe. Minha mãe arrumou uma mulher pra cuidar de mim, porque ela tinha que trabalhar. Então todos os dias minha mãe me deixava na casa dela cedo e me buscava pela tarde. E essa mulher cuidava de outro menino também, que era um pouquinho mais velho que eu. E a gente brincava muito, brincava de tudo. Eu vivi nessa casa por alguns anos, se não me engano, por uns 3 anos. Quando foi fazendo uns 2 anos que eu já tava sendo cuidada por essa mulher e com esse garoto que era muito meu amiguinho, nós começamos a brincar de coisas que eram de adultos. No caso, a gente começou a mexer no corpo um do outro. Tanto eu mexia no dele, quanto ele mexia no meu. E eu lembro que a gente era muito esperto, porque na verdade eu era bem precoce. A gente começou a passar mesmo a boca, nossa boca nas partes íntimas um do outro, sabe? A conhecer o corpo um do outro. E nisso eu já tava com 7 anos, mais ou menos. Eu lembro que ele colocou o pipi dele dentro de mim. Meio que o chamado penetrar. Só que eu e ele não entendia nem o que a gente tava fazendo. Mas eu gostava muito. Eu gostava muito dessa brincadeira e ele também. E a gente brincava cada vez mais. E a gente foi, sabe, crescendo e brincando disso. Com o tempo, com o passar do tempo, todo garotinho que eu ia conhecendo, todo mundo que eu ia conhecendo, eu já pegava nas partes íntimas, eu já descia, o beijo na boca, sabe? Eu era muito pra frente. Eu chega e assustava os garotinhos, porque como nós éramos criança ali, por volta dos 10, 12 anos, então nem todos os garotos estavam acostumados a ver uma menina com esse tipo de atitude, né? Então, todo garoto que eu me envolvia, eu queria conhecer a parte íntima dele, eu queria que ele conhecesse a minha parte íntima, eu queria que ele passasse a boca nos meus seios. Eu queria transar, entendeu? Eu queria ficar. E assim foi durante a minha vida, durante o meu tempo, até que eu fiz ali os meus 14 anos e comecei a namorar. E nessa época, o meu namorado achava o máximo, assim, eu ser essa garota atitude. Até porque fui eu que beijei ele, fui eu que fiquei com ele. E aí a gente começou a conversar. E durante uma conversa, ele me contando um caso que aconteceu com a babá dele, dele ter sido abusado por ela, eu comecei a pensar em como foi a minha vida. e ali eu comecei a ter o entendimento do que eu era. Até porque todo mundo do meu bairro começou a falar de mim. Minha fama era rodada, era periguete, de coisas piores. Vocês já sabem, eu acho que eu não preciso de falar. E eu falava, gente, mas por quê? E o meu namorado me falava, ué, porque você já ficou com fulano, com beltrano, com ciclano, com treutrano. Falei, ué, mas qual o problema? Ele falou, você não é normal. E como essas fofocas chegaram no ouvido da minha mãe, minha mãe decidiu me levar no médico. E aí eu fui diagnosticada como ninfomaníaca. Uma menina que ama sexo, que gosta de fazer sexo, que é viciada em fazer sexo. Mas, gente, eu não escolhi isso. A primeira vez que eu tive contato com o corpo de outro garoto, eu era uma criança. Eu nem lembro quando foi que eu perdi minha virgindade. Eu nem lembro como foi. Porque eu não tive nenhum conselho, minha mãe nunca conversou comigo, eu nunca tive nenhuma orientação, eu nunca soube de nada do tipo. Tudo que eu fazia era na prática e na brincadeira. E aí, nessa época que eu fui diagnosticada, eu fiquei tão mal, assim, por pensar que gostar de sexo era um problema, era um defeito, em vez de ser, sei lá, talvez uma qualidade. Comecei a ficar depressiva, comecei a não saber mais como agir, não sabia se eu poderia continuar, só que aquela vontade de ficar, de tirar minha roupa, de ficar com os homens, não passava. E eu queria experimentar de tudo, eu queria ficar com dois, eu assistia vídeos pornô na internet, eu queria praticar tudo, sabe? Passou pela minha cabeça até, sei lá, quem sabe virar atriz pornô no futuro, sabe? Então, eu realmente tinha problema com isso. Até eu ser diagnosticada e eu começar a me centrar um pouco mais. Até porque todo mundo me julgava, todo mundo falava da minha vida e cuidava das minhas atitudes. Eu não podia fazer nada, muito chato toda essa situação, né? Mas, com o tempo, eu acabei arrumando um namorado em que ele conseguiu suprir todas as minhas necessidades, em que a gente conversou muito e só depois de todo apoio que eu recebi, que foi do meu namorado, todo apoio que eu tive de conversa, de orientação, de conhecimento, de conhecer o próprio corpo, de se amar, de se cuidar, eu comecei a observar que eu realmente fui muito precoce, mas que isso não foi culpa minha, isso não foi uma responsabilidade minha. Pra mim, a minha mãe deveria ter me orientado, ela deveria ter conversado comigo, eu ficava mais na casa de uma estranha, que não era da minha família, do que com a minha própria mãe, porque ela vivia trabalhando. Então, eu me tornei uma ninfomaníaca, mas não foi porque eu escolhi, simplesmente foi ocasião da vida. Hoje em dia, eu sou mais tranquila, hoje em dia, eu reconheço tudo o que aconteceu na minha vida, mas também não me dói. Não me dói porque realmente a culpa não foi 100% minha, sozinha, sabe? É, gente, eu escolhi essa história por dois motivos. Um, por ela falar que a mãe dela nunca deu orientação pra ela. Então, mães, qual vergonha? Por que vocês têm vergonha de conversar com filhos de vocês? Não é porque a mãe de vocês tinha uma mentalidade há anos atrás que não orientou vocês a fazer as coisas certinhas, você tem que também fazer isso com seus filhos, sabe? Não é porque a sua mãe era de costas pra você que você tem que ser de costas pra sua filha. Vira de frente, conversa com ela, explica, explica o que é peito, o que é pepeca, o que é bumbum, seu filho explica o que é pepeu, entendeu? Cara, vocês têm que falar, fala abertamente, fala as consequências, fala o que é que acontece, fala como que é, qual idade é legal, sabe? Conversa, seja amigo, seja amigo do seu filho, entendeu? Não estranho. Uma das coisas que eu escolhi essa história foi exatamente por isso, porque a menina, ela reconhece que a mãe dela nunca foi amiga dela, era uma estranha, e que a culpa não foi dela, tudo começou dentro de uma brincadeira, entendeu? Que é o outro ponto da questão, começou numa brincadeira com uma pessoa da mesma idade que ela, ou seja, os dois não sabiam o que estava fazendo, os dois simplesmente se permitiram, e ela criou um vício desde criança, e tudo começou ali, entendeu? Dentro de casa, brincando, e ela não conseguiu sair disso, até ela ter noção de toda a história dela. Então, o mais importante, realmente, é que a gente seja orientado e a gente oriente, tá bom? E você já passou por isso? Se você fosse a garota da história e descobrisse que você foi diagnosticada como ninfomaníaca, tipo, viciada em... naquele negócio lá, o que você faria? Deixa aí nos comentários, ou se você já passou por alguma história do tipo, manda pra mim no meu canal, é só ir na capa do meu canal que vai estar lá em Vício História, curta, comenta, compartilha, se inscreve, um beijo e até o próximo vídeo.